Celebra-se no dia 25 de novembro o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde em 2004 e objetiva sensibilizar e aumentar o número de doadores no mundo, conscientizando-os da importância da doação de sangue. A equipe do Emomar parabeniza e agradece a todos os doadores deste Hemocentro. Sem o Doador de Sangue o Emomar não existiria e vidas não seriam salvas. Então hoje é um dia de parabenizar aqueles que se disponibilizam a vir e agradecer a todos eles, agradecer a todos eles de coração por esse ato de solidariedade que vem salvando vidas ao longo de todos sempre. Entendeu? Então a gente, no Dia do Doador, a gente só tem a agradecer. Como uma forma de gratidão, a equipe do Emomar ofereceu aos visitantes do dia um saboroso café da manhã. Preparamos esse café da manhã, um café da manhã bem recheado de coisas deliciosas, coisas gostosas, para comemorar esse dia. E como eu já falei, comemorar e agradecer. Então hoje é o dia da gratidão. Sim, o empresário da cidade, o Bolo do Cerrado, nos concedeu uma cesta de café da manhã, onde a gente vai estar sorteando entre os doadores de hoje. Hoje, quinta-feira, o Emomar estará funcionando até às 16 horas e ao final do expediente será sorteado uma cesta com guloseimas entre aqueles que forem doar nesta quinta-feira. E nossa coleta hoje vai até às 16 horas, porque de quinta-feira é de 7 às 16 horas. Então, eu já convido a você que está nos assistindo a comparecer ao Emomar, para fazer a sua doação hoje.